Bom dia, bom dia, eu tô aqui com o meu amigo Branco O meu amigo Branco e seu companheiro inseparável Eles estão aqui já programados pra sair numa expedição aqui Nas trilhas de Minas, as bicicletinhas tá aí, ó Eu tô preparado pra ir na cachoeira Ah, que beleza, cachoeira que é que vocês vão? A ajuda da Maria Laura Ah, beleza, é pra você ver, ó A gente pra ser feliz não precisa ter muito dinheiro não, viu? O negócio é curtir o melhor do hoje Porque a palavra de Deus diz que o amanhã não pertence a nós Verdade Alô, é isso aí, Deus abençoe o passeio de vocês aí E que os anjos do Senhor estejam guardando e protegendo de todo o mal Não posso não, vou fazer uma mudança agora Aí, bom dia aí pra todo mundo Obrigado, Edwin